Flávia, eu achei tão bonitinho esse tapetinho que você fez. Lindo, né, Betis? Como estão as meninas, tudo bem? Estão bem, graças a Deus. A Flávia é mãe artesã, viu gente? Como tantas que devem estar acompanhando o nosso programa. Com certeza. Como é que tá lá? Férias, fazendo artesanato, conciliando sempre. É agora mais difícil, né? Com as crianças de férias, aí o tempo fica mais curto, né? Tem que se dedicar um pouco mais às meninas, mas a gente vai levando, né? No último link do Rogério, a moça indicou lá que trabalhar em casa com artesanato tem que se organizar um pouquinho, né? Tem que ter horário, tem que entrar no quarto, esquecer um pouquinho a casa pra arrumar, as luzes pra lavar. É assim, Flávia? Com certeza, com certeza. Tem que se organizar bem, né? Senão não vai. Não atende as encomendas? Não, não atende. Vamos fazer, né, gente? Olha que graça. Eu trouxe outros modelinhos, né? Pra mostrar que dá pra fazer. Eu vou fazer a gatinha, mas eu trouxe... Nós mostramos o de gatinho no começo. Aí você mostrou aqui uma ovelhinha... E um ursinho. Que belezinha esse de urso! Então, dá pra fazer vários modelos, na verdade. Sapinho, o que você quiser. Tem cachorrinho. E aí, acorda de manhã, faz aquela brincadeira com a criançada. A criançada adora fazer piquenique nessa época, né? Adora. A gente adorava. Adorava no bosque de cruzeiro, quando a gente era pequeno. Mamãe levava nas férias, né? Aí todo mundo esticava aquela... Na nossa época, era só esticar a toalha xadrez, né? Agora, gente, dá pra ser mais bonita, pra agradar mais a criançada. Dá pra sofisticar um pouquinho. Vamos lá, Flávia, com você. Então, olha. Depois de passar o molde pro feltro, né? Eu recortei. E daí eu vou colar os detalhes primeiramente. Antes de fazer a peça. Entendeu? É que tá meio curto aqui, eu vou puxar pra cá. Vamos puxar. Pode puxar pro cantinho, que o Bruno fica aí do seu lado, viu? Eu vou colar os detalhes da patinha do gatinho. E você usou só duas cores de feltro? Isso. Duas cores. É que como eu fiz uma gatinha, eu usei o branco e o rosinha, bebê, né? Você consegue puxar só um pouquinho mais pra cá, ó? Isso. Tá. A gente puxa o daqui, puxa o daí pra mostrar tudinho pra vocês que estamos acompanhando hoje. Vamos colando os detalhes. Que aí depois a gente fecha tudo de uma vez. Fiz os detalhes do corpinho. Vou colar do rostinho também. O rostinho que você cortou duas vezes no feltro branco? Duas vezes no feltro branco e uma vez no rosa bebê, pra fazer o focinho. E duas vezes no rosinha pro detalhe da orelha. Orelha. Eita. Ai, a gente se enrola às vezes, né? Verdade. Eu sou a mestre aqui de fazer enrolação com as palavras. Depois que eu colei o rostinho, eu vou fazer o detalhe do rostinho, né? A fisionomia do gatinho. Eu pego a linha marrom. Daí eu venho aqui por trás. Passo um tracinho aqui, ó, pra fazer o focinho. E vou fazer os bigodinhos. Só usou também a linha marrom. Marrom e branca. Gente, mas beleza isso, hein? Não, super... Feltro só branco e rosa. Super fácil e prático. Linha só marrom e branca? Aham. Só que, né, o... Bete, essa peça é tão fácil que dá pra fazer mais de uma num dia, viu? É mesmo? Aham. Você tá usando aí pontos livres, né? É. Ponto palito, pode ser chamar. Tá, ponto palito. Pra fazer o focinho. Espelinho... É o bigodinho, né? Do gatinho. Eu fiz isso, eu arremato atrás e aí eu fecho a cabecinha. Eu já fechei, porque já trouxe o passo adiantado. Eu fechei, coloquei um pouquinho de enchimento e duas miçanguinhas pra fazer o olho. Aí eu arremato atrás, porque não vai aparecer. Entendeu? A hora que eu colar. Vai ficar coladinho lá, né? É. O corpinho, depois de eu ter colado os detalhes, eu vou fechar. Entendeu? E agora... Eu vim costurando toda a borda do detalhe. Quando chegar mais ou menos aqui, eu vou precisar colocar o CD. O CD é pra dar um suporte na hora, pra ele ficar mais... Você pode usar CD, você pode usar EVA, pode usar manta, entendeu? O que você tiver em casa. Pode fazer um recorte de papelão? É, se ele não for muito grosso, aquele papelão que ele tem umas ondulações assim. Se ele for mais lisinho assim, tipo de caixa de sapato, essas coisas. Dá assim? Aí eu coloquei só uma capinha aqui por cima do CD, pra ele não ficar muito transparente, porque o feltro aqui é branco, né? Ah, então dá pra começar a peça sem o CD dentro. É, de preferência, né? Você fecha uma lateral primeiro, aí depois você vem, deixa um espaço adequado, né? Vê se dá pra colocar o CD. E vem fechando a peça. Que linha que você tá usando? Eu uso meada. Ah, meadia rende pra caramba, né, Flávia? Então, tem gente que usa linha de costura, linha de crochê. Eu me adaptei super bem à meada. A meada, ela é legal, porque ela desliza bem no feltro, né? Exatamente. Uma linha mais grossa, já não desliza tão bem assim. É, a linha de crochê, eu acho ela meio grossinha pra fazer isso. E a meada, ela fica mais delicada, né? Os pontinhos, ele fica super mais delicadinho. Se quisesse optar pra linha rosa também, ficaria bonito, né? Ah, é. Eu acho que fica bacana. Já que tá usando duas cores, né? Fica... Dá um destaque, né? E esse é o ponto caseado. É o famoso caseado. Ponto muito usado no feltro. Vou fechar mais um pouquinho aqui. Daí eu vou... O Flávia, vamos conversar uma coisa aqui. Fale. Tem gente que faz o feltro também na máquina de costura, porque tem algumas máquinas que tem o ponto caseado. Tem, tem sim. O que você acha disso? É mais rápido, né? É mais rápido, mas eu não me adaptei muito bem, não. Você gosta da costura à mão mesmo? Eu prefiro. O artesanal mesmo, né? Eu prefiro. Eu não me dei muito bem, não. A minha máquina, inclusive, faz o ponto caseado, mas eu não me adaptei muito bem. Tem gente que tem prática, né? Desenvolve. Cada um desenvolve o trabalho da melhor forma. Eu acho que fica mais... Um cara, mas já é artesanal, de feita à mão, a costura à mão. Eu prefiro. Entendeu? É livre, gente. Eu me dou super bem. Como diz o outro, o artesanato é seu, né? É, cada um procura. Veja como você acha melhor. Eu acho que, assim, numa grande quantidade, dependendo do que você for fazer, a máquina, ela acelera o processo, né? Ela vai mais rápido. Mas quando você tem o hábito de fazer à mão, eu costuro tão rapidinho a mão, entendeu? Estou vendo? Já acostumei, então eu faço tão rápido. Às vezes a gente enrosca, viu, gente? Não, ela faz rapidinho e parece que a largura dos pontos fica bem próximas. É habilidade mesmo, né? Já vai de olho. É habilidade. Já vai de olhinho, já sai tudo quase que na mesma medida. Na TV a gente se enrosca um pouco aqui, ó. Mas aí a gente vai conversando, não tem problema não. É, vai de olho. A peça é super prática, super bonitinha. Dá pra fazer, vender, pra iniciantes. Essa é uma peça super prática, entendeu? Pra quem tá iniciando o feltro. Então, assim, eu acho uma peça super prática e que dá pra vender. Dá pra ganhar um dinheirinho aí. E olha, muita gente que nos assiste fala assim, Bete, leva o feltro no programa, leva o feltro no programa, leva o feltro... O que que tá acontecendo? Tá todo mundo fazendo feltro, todo mundo gostando. Olha, bastante. O feltro tá em alta, né? Bastante. Muita gente. Eu vou arrematar agora, tá? Muitas coleções, né? Novas. Nossa. Ah, vamos ver como ela arremata aqui, gente. Então, depois que eu fechei o ponto, eu volto lá no mesmo ponto e vou dar uma laçada. Passo com a agulha por dentro e puxo. Eu arremato passando a linha, a agulha por dentro da peça, um pouco voltando pro ponto sair lá. Aí ele dá uma escondida e eu corto. Vem ali pra mim, ó. Ó, que isso. Saiu no outro lado, né? Do feltro. Daí é só cortar. A artesã esqueceu a tesoura, tá? Não tem importância. E daí, quando o roxinho já tá pronto... Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha que graça. O rabinho do gatinho... Fica, né? É torto ainda, né? Né? Que charme, gente. O do gatinho é assim mesmo, né? Tudo que você vai fazer o... Não é certinho, não é retinho, né? Olha lá o pompomzinho que eu coloquei na ovelhinha. Vamos pegar aqui, ó. Com o mesmo molde, a base, pelo menos, você pode fazer, olha, com outra carinha, né? Com a carinha de ovelha. Aqui. E com outra cor e com o mesmo molde de base. Dá pra variar bastante. Faz o ursinho. Verdinho, fazer um sapinho, hein? Dá pra inventar uma... É verdade. Dá pra inventar. Muito bom. Basta ter um molde e usar a imaginação. E daí eu passo um pouquinho de cola quente aqui atrás pra eu poder fixar aqui na frente. Ah, e ele fica bem na frente mesmo. É. É como se ele tivesse deitadinho, né? Tô com calor. Que legal. E a xícara vem aqui em cima. Exatamente. A xícara, o copo. Pode até proteger, né? Colocar um... Já imaginou uma mesa cheia de bichinhos? E a criançada? E o que é legal, gente, é que as crianças gostam de fazer, as crianças gostam de receber o coleguinha e a mesa. Eu acho que tá voltando aquela delicadeza, né? Tá. De preparar a mesa, assim, cada um ter o seu lugar. Exatamente. E o artesanato contribui bastante. E, de repente, se não... Muitas mães, como é o meu caso, com três filhas, eu não consigo tá saindo e passeando muito com as crianças, né? É difícil, porque elas estão de férias, mas a mãe não está. Fazer uma oficina, junta as crianças, junta uns amiguinhos e montar uma oficina. É uma peça fácil também. De repente, pra não costurar com a criança, colar as laterais. Não precisa ser com cola quente, pode ser com... Cola que seria legal pra colar frio. Cola de silicone. Aquela outra, né? A fria. É uma cola quente, mas fria, né? Uma cola quente fria. É, cola quente fria. É verdade, né? Não tá errado, não, né? Uma cola quente fria. Demora um pouquinho, mas é legal. É, exatamente. É assim, é a mesma propriedade, a mesma receita, assim, né? Porém, ela não tem... Ela é fria. Preocupação de queimar os dedos, né? Exatamente. Seguinte, quem nos acompanha sabe que a gente fez um programa muito gostoso, muito especial. E eu tive a oportunidade de ir lá na casa da Flávia, de ver o dia a dia. Foi perto do Dia das Mães, né? Foi. Foi na semana do Dia das Mães. E foi a nossa escolhida pra homenagear todas as mamães artesãs, né? Do pai. Foi. E foi gostoso, querido? Foi maravilhoso, Bete. E aí mudou um pouquinho a sua vida desde aquele programa, né? Mudou, mudou. Eu ganhei vários presentes, né? Naquele dia do programa, fui convidada pra participar da Mega Artesanal. Amanhã é a sua aula? É, amanhã é a minha aula lá. Assim, tô muito feliz. Eu acho que é o sonho de qualquer artesã, né? A gente batalha muito pra ter o reconhecimento, pra que as pessoas peguem confiança no seu trabalho, né? E isso é maravilhoso. Agora eu tô recebendo, assim, presentes e eu tô muito feliz por tudo isso. E aí tem uma parceria, né? Uma parceria com o Santa Fe. Amanhã você vai estar lá, então? Vou lá. Naquele espaço bonito lá do circo? Naquele stand maravilhoso. Sabe o que eu estive lá também? É. É, eu vou colocar na minha página, gente, depois vocês acompanham lá, viu? Eu fiz uma gravata sorriso. É, o Luciano é louco, né? Ele convidou eu pra dar aula. Vê se pode. E aí a gente fez ali uma brincadeira muito gostosa. Eu quero agradecer. Depois eu comecei a receber um monte de gente que tinha participado. Eles ficam meio tímidos na hora da aula, sabe? Fica. Mas depois fica mandando foto pra gente com a gravatinha. Sabe? Fica contando que foi legal, que chegou em casa. E é muito gostoso, né? Isso. É, muito bom, viu? Essa troca é muito gostosa. Tá certo? É, eu vou... Obrigado.